Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Olá, Alain Juteira e Equipe, poder aluno do projeto Irmival Reiki, é uma proposta educacional coletiva, Banda Escolar formada por alunos do ensino fundamental 1 e 2 da escola principal, Edvaldo Boaventura e outras unidades da rede municipal de Laudanue Fritas. Apesar das dificuldades, aqui estamos, para provar que é possível fazer uma banda, quando o protagonismo estudantil acredita e a escola entende o papel das bandas e fanfarras como ferramenta pedagógica. Vamos educar as crianças para não punir os adultos. Banda Marcial Ed Boa em julgamento! Banda Marcial Ed Boa Tchau, tchau. 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 Tchau.